DDD 3399111443 Boa tarde, Nico, tudo bem? Tô jóia, tô jóia, é Tava um pouquinho melhor antes de ver essa matéria aí, né? É, agora... Adoro o seu programa na hora do almoço Você e sua equipe são nota mil! Manda um abraço pra mim e meu esposo Nivaldo Somos do bairro Atalaya, GV Alô, Nivaldo, aquele abraço Ô, Nivaldo, quando tiver picanha aí pode nos chamar, viu? É, a Jane vai autorizar, né, Jane? Boa tarde, Nico, eu sou o Agiel de Teó Estou almoçando e assistindo o Balanço Geral, GEL Um beijo pra você Você tá onde, hein, Teó, GEL? Qual que é o bairro, GEL? Próxima! Boa tarde, Nico, e a todos do Balanço Geral Manda um alô pra minha cunhada Ontem foi aniversário dela, Ellen Moreira Aqui do bairro Vila Pedrosa, em Teó, Flotone A Ellen Moreira, cunhada da Amanda Aniversariante É, você mandou a mensagem hoje Porque se você manda ontem, você teria que me convidar, né? Pra rodada de pizza, não é? Aí, ó, parabéns pra ela Próxima! Boa tarde, Nico, tudo bem? Tudo jóia! Meu nome é Bárbara Oi, Bárbara, tudo bem? Manda um abraço pra minha avó Maria E para o neném Gael Olha o Gael aí, nome do momento, né? Sou de Teó, Flotone Beijos Beijo pra você Beijo pra vó Maria Beijo pro Gael, viu, Bárbara? Lamonia, tava ali convertendo Nosso salário Nos pesos, gente Não vai ver se dá pra comprar picanha Terminou o cálculo Aí, Lamonia Próxima! Aí, Lamonia Lá a gente vai pra Argentina Pra gente comer carne Só carne aí Oi, Nico Bora almoçar vendo as notícias? Toda hora, é? Não Você almoça vendo as notícias Eu transmito as notícias Mas sem almoçar Manda um beijo para a Nicole Que completará nove anos no dia 26 Somos daqui do bairro Otinopse Me chamo Daiane Deus abençoe todos nós Abraço Daiane Pereira Beijo pra você E um beijo pra Nicole Que vai completar nove anos Quase minha chará É comidinha Tá top ali Uma saladinha de batata com cenoura e milho verde Tem uma maionesezinha aí, não tem? Um arrozinho Um franguinho com cebola E o Gabigol vai lá Encher a paciência Falando que não tem feijão Tudo dele é feijão, né? É Lá na reportagem da picanha ele tava falando que não tinha feijão É Tá ótimo, Daiane Põe feijão, né? Não deixa esse Gabigol pra lá Fala, Nico Estamos ligados no bloquinho do BG É, esse bloquinho É o que há Direto aqui do bairro Alegre, hein? Timóteo Grande abraço Breno, Alice Brenda e Helena Breno, Alice Brenda e Helena Lá no bairro Alegre, hein? Eu gostaria de morar nesse bairro, viu? Onde você mora? No bairro Alegre E aí? Como é que tá o trabalho? Alegre, né? Satisfeito Com salário Alegre As suas dívidas Alegre Eu devo banco, rapaz Dever banco é a coisa mais fácil do mundo O banco nem fala o seu nome, não Só manda carta Aí você pega a carta e rasga É Hã? Apaga o aplicativo e tá resolvido o seu problema O ruim é se dever pessoa Que fica te apontando dedo Aí é cruel Um beijo pro Breno aí Rapaz, tô devendo um abraço Pega lá pra mim lá É, eu devo ele Ele fica tanto hora me cobrando aqui no estúdio Fiquei devendo um abraço aqui Pra uma garota que tá lá em New Orleans Você tá rindo, né, seu danado? É, ela Toda hora fica olhando pra mim E aí, Nicão? Como é que tá as coisas? Eu falo assim Tá tudo sob controle Deixa eu mandar um abraço aqui Lá pra New Orleans Estados Unidos da América Aqui, ó Sandra Souza Tá dizendo aqui Ei, Nico Ligadinha aqui em New Orleans Manda abraço pra nós Abraço Manda um abraço em inglês Pra New Orleans Fala daí Fala daí Abraço em inglês Pra New Abraço Não É inglesa, rapaz Não, o DS Vai soprar pra você aí, ó Hã? Husky Siberiana Quem é que aguenta isso? Ih, rapaz Fui falar de dívida aqui O Jacques Kelly Mandou aqui Eu também tô assistindo aí Mandou aqui aí, ó Tô te assistindo também, Nicão É Ô Jacques Mas não Eu só te devo amor, né Tamo junto Então obrigado, tá, meu filho? É Ficar devendo a Monier furada Daqui a pouco tem mais Keller Melhoras pra você aí, tá, queridão? Beijo no seu coração Tamo junto, guerreiro É Vamos sair firme dessa aí Jacques Kelly Esse é o cara, hein